Chegou aquela hora que a gente se prepara o ano inteiro pra ter o prazer de ouvir Retrospectiva 2020 by José Simão Arthur Covres, chegou a hora que todo mundo... Não, todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente Mas chegou a hora que quase todo mundo estava esperando Então lave as mãos, passe álcool em gel onde quiser e atenção para o toque Quando é possível? Quando eu der um álcool em gel, vou passar a pandemia em Paris Retrospectiva by José Simão, na Band News FM 2020 foi o ano da pandemia, mas antes da chegada do coronavírus Pouca gente se lembra que 2020 começou bombando Eu tenho aqui um plantão urgente da guerra Em retaliação à morte do general Kassem Soleimani Ordenado pelo presidente Donald Trump Terroristas iranianos planejam ataques aos países aliados aos Estados Unidos Três terroristas estariam ao caminho do Brasil Os nomes dos terroristas são Kelim Rabá Jalin Rabou E vai Lin Rabá Ah, entendi A família Rabá A família Rabá está a caminho Pouca gente se lembra também que o início de 2020 começou com o Papa Francisco meio bravo Teve até papa, quer dizer, tapa Ele começou nervoso que ele deu um tapa na mão de uma peregrina Dois tapinhas na mão dela Ele ficou com medo, eu acho E o apelido dele agora é Tapa Francisco Antes da pandemia, o Weintraub ainda era o ministro da educação Educação com S Assessora do Weintraub Ministro, o senhor tem uma reunião na sexta Mas sexta se escreve com X ou com S Marca na quinta Depois, o Weintraub saiu Foi respirar novos ares Isso, Weintraub, vai quebrar o Banco Mundial E o Banco Mundial vai se chamar Banco Mundial do Palmeiras E por falar em Mundial, o Coronavírus se espalhou pelo mundo E os hábitos, aos poucos, começaram a mudar Até a semana passada, eu tossia pra disfarçar o peido Hoje tive que peidar pra disfarçar a toa O coronavírus passou a dominar o noticiário O então ministro da saúde começou a aparecer demais Sabe como é E parece que algum presidente aí começou a ficar com invejinha Foi tanta inveja que o tal ministro não ficou muito tempo no cargo não Aí pra botar ordem na casa Veio outro ministro da saúde Deu medo, viu? Corri de medo de sonhar com o novo ministro Ah, eu também Ele é mais assustador que o vírus Aí fala, ah, ele parece o Mick Jagger Falei, depois da cripezinha Temos uma nova dupla agora Opa, breaking news Boemba, boemba O Tico e o Taj Aí fizeram uma pergunta pro ministro O senhor não tem medo de pegar a covid-19? Quando eu tava vivo O ministro chegou e parecia meio perdido, sabe? E aí ele recebeu uma ajuda O Moro ligando pro Taj Pra dar um conselho O Moro ligou Não, então é break news Breaking news Boemba, boemba Exato, Nelson Tô passando aqui pra deixar uns links de transportadora Pra te auxiliar no processo de mudança E também pra te aconselhar a não tomar mais água No seu apartamento funcional em Brasília Pois eu tive a impressão que ele ou os filhos Tão dissolvendo cloroquina na água dos ministros Com forma de prevenção Que eu tive uns espasmos por uns três dias E te aconselho a não vir dirigindo Ah, e se prepara que ele vai mandar subir a hashtag É, difumando você E seu nome Ah, tá É, na água, né? A idroxicloroquina, né? Ele Ele anda com uma Uma cartela no bolso Ele Mostrou É, eu vou É Sobre A hashtag Tranquilo porque ele não Não sabe meu nome Ele só me chamou de Rubens Durante um mês Mas o Taichi Também não durou muito não No ministério E veio um interino Que foi ficando Foi ficando O Simão até veio como indicação antes Mas foi completamente ignorado Eu sugiro O prefeito De Trisidela No Maranhão Vamos ouvir a entrevista dele Aí vocês vão concordar Que esse é o ministro da saúde O decreto é de isolamento Vai todo mundo pra dentro da sua casa Isolamento é pra dentro de casa Não é nas calçadas não É As coisas tá sérias Viu? Prefeito, a gente observa Que lá O entrevistador Principalmente da região do Cuscuz A gente nota ali Uma aglomeração de pessoas Que não estão fazendo Nada Absolutamente nada Nada Estão lá apenas Pra ver o movimento Pra ver a água Pra ver o Rio Neharem Como não veste água Presenciei pessoas Com garrafa de bebida Em quadriciclo Curtindo ali Chegou Pelo que eu já percebi Uma hora que a sua paciência acabou Esgotou, esgotou Então As coisas agora vai ser assim Vai ser no No, 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 na porrada Epa Boa Isso é louco E assim como a galera do Cuscuz Que ficava com a garrafa de bebida curtindo Teve presidente Que também não ligou muito pro vírus Andou de jet ski Andou a cavalo no meio do povo É o rei do gado, né? É É o rei do gado O cavalo passa bem Tá um pouco traumatizado É Mas qual deles? Onde começa o cavalo e onde termina o Bolsonaro E mesmo sem máscara O presidente não pegava o tal vírus Por quê, hein? Vírus se recusa a contrair Bolsonaro Deu rejeição Mas não demorou muito E veio o teste positivo Ou negativo Bolsonaro testa positivo Pra covid E negativo Pra presidente Vamos refazer isso aí Menos algo de positivo ele tem, né? Uma pessoa escreveu no Twitter Essa é a grande piada na internet Que o único fato positivo do governo Foi o teste Após contrair o vírus O presidente passou a fazer um tratamento Que deu polêmica O OMS declara que cloroquina está sendo testada no Bolsonaro E depois será testada em humanos O presidente então virou o garoto propaganda da cloroquina Tinha até jingle Jingle da cloroquina É o estado No tocante ao tratamento da covid-19 Estamos testando a questão do uso de uma substância Cloroquina é o nome dela Cloroquina, cloroquina Cloroquina tem muçuz Não sei se funciona Mas a gente deduz Já tem estudo dizendo que é ineficaz Mas estudo é coisa de esquerdiça, tá ok? Vamos continuar testando a... Cloroquina, cloroquina Cloroquina tem muçuz Não sei se funciona Mas a gente deduz Teve um outro tratamento pra covid-19 Que acho que o presidente não testou Mas há quem diga que funciona, hein? O prefeito de Itajaí Sugere aplicação de ozônio no ânus Para combater coronavírus Ah, não Até que o coronavírus não é tão ruim assim O prefeito diz que é tranquilo Porque é três vezes por dia que você aplica Se não funcionar, dobra a dose No dia seguinte Mais uma dose de ozônio Ô, ô, Simão Você já tomou sua dose de ozônio hoje? Ah, ai Ai Comodoro Essa história do ozônio Do prefeito de Itajaí Tirou, assim, um bafo na internet Ninguém sabia o tamanho do buraco do ozônio Depois do buraco na camada de ozônio Temos camada de ozônio no buraco E teve gente, claro, que com muita curiosidade Que saber mais desse tal ozônio Pazuello recebe defensores de ozônio terapia retal Os defensores entraram pela porta dos fundos do ministério Eu não podia deixar o pessoal no vácuo, né? Em meio ao ozônio, pandemia O presidente também teve outras preocupações Com um tal de Queiroz, que estava sumido Mas encontraram ele onde? Em Atibaia Eu adorei mesmo, ô, Mengali É o capacho da casa do Queiroz Você não viu, não? Não Como é que é? Não trouxe cerveja? Não trouxe suco de laranja E com o Queiroz apareceu também um depósito Que deu o que falar Coisa pouca, bobagem 89 mil reais Tem uma sonora aqui De duas meninas Que eu não sei quem é Gostaria muito de saber Que elas fizeram um musical Em homenagem aos 89 mil Um musical? Sim, vamos ouvir? Opa, vambora Como é que na conta é assim depositado Chega de 89 mil reais O saldo tá na conta da Michelle e Bolsonaro Explica, presidente, ou me deposita mais Por que você não responde a pergunta? Boas 89 mil reais Sempre que tem pergunta O presidente ficou bravo Falou um monte de palavrão Numa reunião ministerial Aliás, até antes Chargista Fred Revela O cartaz da convocação Da reunião ministerial Oi, seus bostas Hoje tem reunião ministerial? Porra! Quem atrasar é filho da mulher Então, o problema é que o vídeo Dessa tal reunião vazou E todo mundo ficou conhecendo A hemorróida do presidente Agora a gente já sabe Que o Bolsonaro tem hemorróida É o Covid Como é que ele falou? Eles querem nossa hemorróida Semorróida É Já tem as minhas Ele cura a hemorróida com cura ou quina O presidente então resolveu mudar de estratégia E foi negociar com o centrão Eu tenho uma sonora aqui Do Bolsonaro Articulando com o centrão Opa! Peraí, então é breaking news? É breaking news? É breaking news? Sim! Vazou! Momento exato do Bolsonaro Negociando com o centrão Opa! Peraí, vamos tirar as crianças, né? Tem que tirar? Não precisa Isso é pornográfico, não é, Simão? É pornográfico Ah, então tá dado o aviso Quem é que quer dinheiro? Quem quer? Quem quer dinheiro? Em 2020, com pandemia e outras cocitas Mas o povo ficou meio doido nas lives Vamos lá Procurador solta ponte E acaba com sessão virtual Gente, é verdade Muito boa Que coisa maravilhosa Muito boa Maravilhosa Eu tenho sonoro, vamos ouvir? Ah, não Não, vamos, vamos lá Não, é que é só sonora, né? Pegaram a lei de responsabilidade fiscal Que é o que nós estamos aderindo também A lei E é por isso que nós estamos advogados A lei que foi aprovada pela... Olha lá o remix Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone É verdade Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal-estar Queiram me perdoar, por favor Teve um político sincerão com a chegada das eleições municipais Presidente do PT Presidente do PT Pilaje do Muraie Faz live e viraliza Vamos ouvir o porquê Ele dizia que a gente faz parte de um partido que tem história Que é o PT Nós não vamos abrir mão dos nossos princípios Fazer muito e roubar pouco É, mas não foi só um político não Que deu uma de sincerão E penso meu voto 44-333 Agora chegou a nossa vez Não sou de fazer Sou de falar E aí Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vamos vir Vamos vir Tá eleito Tá eleito E lembra o cara do ozônio? Então Direto de Itajaí Prefeito que receita ozônio no ânus Foi reeleito Diz que ele ganhou apertado E não foi só no Brasil que tivemos eleições em 2020 Nos Estados Unidos também Novo slogan dos democratas americanos Se é Biden é bom O Biden venceu, é verdade Mas o Trump demorou pra admitir a derrota Afinal, eleição difícil de entender Eu tenho aqui uma analista política Que vai explicar exatamente como está a situação nesse momento É mesmo? Não acho que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder É assim que eu me sinto também A cada atualização de Nebraska É isso que a gente pensa 2020 também foi o ano do dinheiro na cueca Negócio meio esquisito Polícia Federal Encontra dinheiro na cueca Do vice-líder Do governo Bolsonaro Diz que foi 30 mil, né? 30 mil Nossa, gente Dinheiro na cueca é corrupção Já começa por aí Olha Diz que foi 30 mil pau Então, onde é aquele guardo dele? Na minha só cabe um É, teve tanto absurdo em 2020 Que o povo começou a ficar sem paciência Tem entregador mal-humorado Ah, vamos ouvir Mal-humorado Quem será que é? Foi aqui que pediram um assalto com um refém? A pizza Então é a puta pizza Maravilhoso E já que 2021 vem aí A gente encerra mais uma retrospectiva Vai José Simão Com o pensamento do dia Antes de entrar em 2021 Eu quero ver o trailer Se der muito medo Eu não entro Essa retrospectiva Teve edição e apresentação De Arthur Cobre E Luiz Megali Sonorização de Hugo Alexander Você ouviu Retrospectiva Vai José Simão Na Band News FM E Luiz Megali